Boa noite, gente! Eu sou Maravilha e eu vou começar meu canal no YouTube e vai ser um canal só em português. E pra começar esse canal, eu vou contar 10 fatos sobre mim. A primeira coisa, eu me chamo Maravilha. Maravilha é meu nome mesmo. Eu sou angolana e congolesa. Eu tenho 21 anos, mas vou cumprir 22 no 1º de outubro. Faz 4 anos que eu comecei a aprender o português do Brasil. Eu estou fazendo o meu mestrado. Eu moro na França. Eu comecei a aprender o português do Brasil com minhas aulas de português e com o aplicativo também, que me ajudei muito, que me ajudou muito. Meu português não é perfeito, mas se eu fiz, se eu fiz, faz erros, errados, você pode me mandar aqui, por favor. Eu falo 5 línguas. Eu nunca vi o Brasil. Ainda não. Muito obrigada por assistir esse vídeo e espero que vocês estão bem. E se vê no próximo... Próxima? Próximo? Próxima. Próxima vídeo. Bye, bye!